E olha, o Banco de Sangue de Aracatuba está fazendo uma nova convocação de doadores de sangue. A instituição, gente, vem recebendo apenas cerca de 25 doações por dia, quando o ideal, na verdade, seriam 35 coletas diárias. Vou chamar a Priscila Andrade mais uma vez. Quem é que pode fazer essa doação, Priscila? Vamos lá. É aquela pergunta que eu vou até descontrair, mas se você tem sangue, você já é o potencial doador. Claro que obedecendo alguns requisitos, que o melhor de tudo é que você consegue fazer através de uma entrevista e aí sim poder doar o seu sangue. Antes da gente começar, eu queria dividir com vocês uma experiência para poder tentar transmitir a importância de doar sangue. Quando eu trabalhava entregando pedidos aqui numa lanchonete de Aracatuba, eu tinha uma técnica para chamar os clientes. Eu fazia assim, vinha o pedido da cozinha e aí eu gritava mesmo, falava assim, pedido! Estendia com todos os meus pulmões e aí vinham os clientes todos de uma vez só fazendo fila indiana. Era muito massa. É claro que muita gente não gostava da minha voz, mas tá, funcionava. Qual que é a intenção do banco de sangue? É justamente isso, fazer uma convocação. E toda vez a gente está vendo ações de convocações frequentes, porque é justamente esse ponto que a Jéssica levantou. porque o banco anda desequilibrado e é isso que a gente tem que mudar. É uma situação que, por exemplo, o banco de sangue de Aracatuba, ele faz uma coleta diária de 25 bolsas. Quando que o ideal seria um de 35? Uma bolsa de sangue é capaz de salvar a vida de 4 pessoas. Como? Por exemplo, Deus o livre, mas se você precisa de uma cirurgia, você sabia que você tem que ter ali uma quantidade mínima de bolsas de sangue, caso você precise, para fazer as transfusões de sangue, para plaquetas. O sangue é um bem primoroso, é primordial. Sangue é vida. Então, se tocou o seu coração, se você falou, poxa, gostei disso, também vou atender essa convocação, esse chamado aí ruidoso, no bom sentido, então você tem que se dirigir a um banco de sangue mais próximo de você. Nesse caso, aqui de Aracatuba, para você fazer a sua doação. Quando você chega, você só se apresenta, nem precisa falar, ah, meu nome é tal, porque você vai passar primeiro por uma entrevista. Nessa entrevista, vão saber a sua idade, o seu peso, como é a sua vida diária, para poder encaixar você. E depois desse bate-papo, aí sim, você é direcionado para esta ação que é muito bonita, é forte, e você tem certeza que consegue ajudar outras pessoas. Então, ó, eu vou falar mais uma vez, hein? Convocação! Espero que dê resultado. Ouviram daí? Espero que sim, hein? Comparência! A gente ouviu, a gente torce para que dê certo. E falando sobre isso, muitas pessoas acreditam que a doação de sangue, o procedimento é difícil, leva tempo, vai atrapalhar a minha vida, a minha rotina. Mas você mesmo já doou, né, Priscila? Eu, nós somos doadoras de sangue. Eu queria que você até aproveitasse, explicasse para o pessoal, como que é o procedimento, assim, é bem simples, né? É simples, e vou ser sincera, não dói. Eu lembro também como você doou hoje, assim também como a gente, porque a gente sempre dá um grande reforço quando precisa doar, e aí a gente pede esse serviço, né? A gente reproduz esse serviço para o povo. Passei pela entrevista, cheguei, já sento na cadeira, o pessoal atende você super bem, você só escolhe até o braço que você quer, onde tem a veia mais forte, no meu caso era o braço direito. Dá duas tapinhas lá, você vai conversando, ah, sim, vai fazer o jornal, vou sim, é, vai doar sangue. Quando você vê, já tem uma bolsa de sangue vermelho vivo ali do seu lado. A única coisa que você vai fazer é isso aqui, ó, que é basicamente esse movimento assim, ó, vem, vem doar sangue, ó lá. É, e fica ali também na cadeira, deitado à vontade, assistindo uma TV, conversando com o pessoal. Na hora que você vê, 10 minutinhos, passou assim, ó, 10, 20 minutinhos, passou assim, ó, voando o que você nem percebeu. Pode falar, Pri. Deixa eu te contar. Jess, você também sabe, né? Porque depois que você doa, você faz um cadastro, porque você deixa seu telefone. Uma coisa gostosa, que já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, é se a gente recebe uma mensagem, quando a gente sabe que a nossa bolsa de sangue foi usada. Ó, dá até um arrepio. Porque, de tempos em tempos, quando você faz esse cadastro, você é convocado. Essa convocação a gente está fazendo agora, mas para quem já doou sangue, deve receber aí pelas mensagens de celular e por e-mail também. Ó, chegou a sua vez, vem doar. Mas é muito gostoso saber que alguém fez uso desse sangue que a gente doa, e doa de coração mesmo. É uma atitude que gera empatia, e empatia gera esse sentimento de gratificação no nosso ser. Aproveitando que a Priscila está aqui na tela falando sobre esse assunto, os endereços para você conseguir, então, aqui na nossa região, fazer a doação. O Banco de Sangue de Aracatuba fica na Rua Gaspar de Lemos, número 2, no Jardim Alvorada, anexo ali ao Hospital da Unimed, super fácil. O telefone tem também para vocês, é o 3607-3935. Então, anote e vá lá fazer a sua parte. Hemocentro de Rio Preto vai aparecer para vocês, Avenida Jamil Férez Kifuri, número 80, no Jardim Panorama. Telefone também aparecendo, 17-3201-5078. E o Banco de Sangue de Presidente Prudente, para você que é do Oeste Paulista, fica na Rua José Bongiovanni, 1297, na Cidade Universitária. Telefone 18-3229-1570. Está anotado, então, agora é só ir lá. Obrigada, Pri.